Vejamos essa fala de Wagner Borges e Saulo Calderon a respeito das cidades espirituais. Por que é que eu quero trazer essas falas? Porque sempre que eu toco nesse assunto, ao refutar as descrições do espírito André Luiz, aparece alguém nos comentários e diz assim Essas descrições são verdadeiras. Por quê? Porque eu faço viagem astral e vejo tudo o que André Luiz disse. Então eu posso confirmar aquelas descrições. Já me deparei com inúmeros comentários desse tipo. Vejamos essas falas porque Wagner e Saulo são conhecidos por falar esse tipo de coisa. Ou seja, falar das suas experiências fora do corpo. Vejamos o que eles falam a respeito das cidades espirituais. Em seguida, eu quero confrontar essas descrições, esses relatos, com textos de Allan Kardec que nos ajudam a esclarecer esse fenômeno. Fenômeno que, inclusive, deve ser estudado. Mas que, aparentemente, não passa por nenhum tipo de controle. Vejamos o que eles irão falar a respeito das cidades espirituais. Os mensageiros, eu acho que é a sequência. O lance é o seguinte, o André Luiz, que era pseudônimo, né? O Chico Xavier colocou nele o pseudônimo para ninguém desconfiar, não dá processo da família e tal. E muita gente fala que foi alguém... É o seguinte, eu trabalhei com o Valdo Vieira. O Valdo Vieira trabalhou com o Chico Xavier há anos e captou muitas coisas do André Luiz em conjunto com o Chico. E o Valdo me contou alguns detalhes da vivência dele com o André Luiz. E eu também frequentava a fraternidade André Luiz no Rio de Janeiro. Então, sem alguns detalhes. Mas vamos manter André Luiz, né? O importante não é o nome do cara, é a qualidade da informação. Informação que nunca foi submetida a controle. A série Nosso Lar começou a sair da década de 40 para frente, falava de comunidades extrafísicas. E o André Luiz dizia que ele tinha ficado num ambiente escuro, que ele chamou de umbral. Se a pessoa pegar um dicionário, umbral é divisório, é limiar. E ele ficou retido num ambiente escuro e não conseguiu passar para um ambiente melhor. Depois de anos ali de purgação, ele teria sido resgatado por uma comunidade extrafísica chamada Nosso Lar, que era por cima da cidade do Rio de Janeiro naquela época. E que essa comunidade tinha sido fundada por portugueses há 300 anos antes, no plano astral. Tanto que os nomes do pessoal, Saulo, quando você olha, Eulália, Lízias, Calderaro, nomes da maioria de influência portuguesa mesmo. Ô, Saulo. E aí, o que acontece? Muita gente aqui no Brasil começou a achar que Nosso Lar seria referência do mundo espiritual. Não era. Era uma cidade astral por cima do Rio de Janeiro. Se uma pessoa for numa cidade astral, Samuel, por cima de uma cidade da China, vai ser totalmente diferente. Porque tem que ser um ambiente em que a pessoa se sinta ainda humana, normal, né? Espiritualmente se sinta ainda pessoa, para lentamente ela ir galgando níveis outros. Então, Nosso Lar, eu vi muita gente falar assim, eu queria ir para Nosso Lar. Nosso Lar não é um lugar avançado, Samuel. O porão dali é um umbral, cara. É um lugar de transição, né? Inclusive, ele fica na terceira frequência do umbral. Ele fica no umbral. O parte baixa sim, né? E é um lugar de transição. Então, existem comunidades extrafísicas de vários níveis. O plano astral tem vários subplanos extrafísicos, Samuel. Tem subplanos mais próximos da atmosfera da Terra e outros subplanos que nada tem a ver com a atmosfera da Terra, onde os espíritos têm corpos luminosos, não comem, não bebem, não tem nada disso. Não tem cidade astral nesses lugares avançados, porque a forma começa a ficar rarefeita. Tem lugar que as entidades são esferas de luz. Tudo é luz, não tem cidade. Então, onde tem esses ambientes? Comunidades extrafísicas são ambientes ainda para recém-desencarnados e pessoas ainda se adaptarem. Agora, um detalhe. Aqui no Brasil, o André Luiz passou a ser informações da década de 40 em diante. Eu pesquiso bastante, você sabe, Samuel. Existia um relato de cidades astrais desde o século XIX com um grande sensitivo e clarividente que se chamava Andrew Jackson Davis, na década de 1950, nos Estados Unidos, onde ele falava já de comunidades astrais. E na Inglaterra, no início do século XX, tinha um reverendo Stanton Moses, que também falava de comunidades extrafísicas. E tem dois livros que eu indico para quem não quiser ler a série O Nosso Lar, que é muito boa, por sinal, o André Luiz arrebenta ali, fala muita coisa legal, mas quem quiser sair dessa vibe mais comum e espírita da área do Nosso Lar, pegar uma literatura mais aberta para poder comparar e achar o caminho do meio, tem um livro chamado A Vida nos Mundos Invisíveis, do Antony Borgia, editora Pensamento. O livro é uma das melhores descrições, Osal, desses subplanos extrafísicos. E tem um livro da Ellen Graves, publicado na Inglaterra, que é o Testemunho de Luz, que tem visões também extrafísicas de uma cristã. Então é legal ter visões variadas, de áreas variadas, para a pessoa ter uma visão de conjunto. Agora, essas comunidades extrafísicas existem aos milhares, desde aquelas que lembram o ambiente daqui, até outras que não têm nada a ver aqui, que são só formas de energia. Tem que falar? Tem que falar rápido. Eu vou avançar aqui até o ponto em que o Saulo começa a fazer o seu relato. Eu me apaixonei. Eita! Eu tive também, eu tive a oportunidade recentemente, há uns meses atrás, acho que um ano, de ver minha mãe, que desencarnou, sobre a cidade de Vitória. Eu não sei que dimensão foi aquela, mas foi bem legal. Muito tecnológico. Por exemplo, naquele momento, minha mãe não estava 100% preparada para aquele encontro ainda. E tinha uma pessoa intermediando, uma mentora. Eu ainda estava no tipo de uma bolha, no ar, a não ser que lugar aquele. Uma bolha, que tudo era como se fosse um vídeo com uma tela em alta resolução. Eu sentado na direita, essa intermediadora no meio, minha mãe na esquerda, para não chegar perto de mim e não me fazer voltar para o corpo, porque a tendência é você entrar no estado emocional ali, você não tomar cuidado. Essa mulher estava com um tablet na mão, redondo, parecia uma gelatina, um negócio assim. E ela começou a voar sobre a cidade de Vitória, enquanto eu conversava com ela. E mostrou a cidade toda para mim, mostrou a ponte que liga a Vila Velha, lindo, o negócio mais lindo que tem. Mostrou, e deu uns uma hora no mar, que eu consegui ver o olho do peixe pertinho, uns peixes. Enquanto ela fazia isso, toda aquela coisa oval voava junto. Então, essa coisa da tecnologia, ela realmente, você vê lá no próprio nosso live, já falava de veículos que voavam, como a Aerobus e tal. Essas coisas realmente existem e são incríveis, as cidades astrais. E isso a gente está falando, o André Luiz estava dando descrição de uma cidade, como o Wagner falou, que é numa região inferior. Quer dizer, ela está ali, ela está voltada numa região inferior. As cidades astrais mais altas, então, são de um nível de beleza e sintonia. Eu também já tive a oportunidade de estar em lugares em que a sensação que eu senti foi tão incrível, que a sensação de paz, e eu perguntei assim, tinha dois rapazes voando comigo, mentores. Eu perguntei, por que eu estou sentindo isso? Que lugar é esse? Ele falou, não, não é o lugar. O lugar ajuda, mas essa é a sua energia, como ela é. Eu falei, não, não posso, eu não sinto essas coisas. Eu falei, porque aqui não, a vibração da terra lá, onde está o corpo da gente aqui, não chega até aqui. Então, é praticamente fechado. Então, o que você sente de bom, sublima, num nível incrível. Então, as cidades astrais altas, elas também transmitem uma sensação de paz incrível. É fantástico. Como vocês viram, eu intervi muito pouco, eu intervi pouco, eu comentei pouco. Por quê? Porque nós vamos ler bastante. Antes de passarmos para a leitura de Allan Kardec, como nós vimos, tudo é uma questão de eu vi, eu senti, eu percebi. Isso que eu vou citar agora diz respeito aos fenômenos materiais. Imaginemos a dificuldade de se basear o conhecimento a partir da percepção no que diz respeito aos fenômenos espirituais. Ou seja, tomemos como ponto de partida que as percepções, por si, não são suficientes para se fazer ciência no que diz respeito aos fenômenos materiais, muito menos, portanto, no que diz respeito aos fenômenos espirituais, tendo em vista a sua complexidade, e aí vamos falar dessa complexidade a partir dos textos de Kardec. A citação que eu quero trazer é essa daqui. Se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência seria desnecessária. O exemplo mais tosco para a gente entender essa frase de Marx é a seguinte. Você olha para o Sol e vê o Sol girar. Se fosse pela sua percepção, você diria que o Sol gira em torno da Terra. Só que a coincidência entre o que aparenta ser e o que de fato é não se dá num primeiro momento. Se se desse, toda a ciência seria desnecessária. Beleza? Então é isso que a gente tem aqui como uma reflexão introdutória, já que agora vamos mergulhar nos textos de Allan Kardec. Vamos começar com o artigo, deixa eu mudar aqui de tela, o artigo Criações Fantásticas da Imaginação, as Visões da Senhora Kantianili, Kantianili B. Vamos manter o nome dessa forma para efeito de entendimento em português. Beleza? Mais adiante, é dito o seguinte, porque há todo um relato que se assemelha bastante a esses relatos, como os que Saulo faz, como os que Wagner faz, enfim. Vejamos aqui a descrição que é feita para que a gente observe a semelhança. Por isso que eu faço questão de ler bastante o que encontra-se aqui, mas de qualquer maneira vou colocar a referência a esses artigos, a esses textos de Kardec, a esse artigo aqui na descrição do vídeo. Por falar no vídeo, eu aproveito para pedir que você deixe aí o seu curtir, para que você se inscreva no canal, etc. Tudo isso ajuda muito. Vamos lá. É dito o seguinte, no correr da obra, a senhora Kantianili B. conta como ela mesma se tornou membro e presidente de uma sociedade de espíritos, em 1840, durante sua passagem por um convento de religiosas. Olha só o relato. Vamos lá. Ociã, espírito da segunda ordem, tendo vindo, como de hábito, buscar-me no convento. Olha só. O espírito veio buscá-la no convento. Logo que ele veio, me vi transportada para o meio da reunião. Colocou-me sobre um trono, onde os aplausos mais barulhentos acolheram a minha aparição. Fizeram-me proferir o juramento ordinário. Juro ofender a Deus por todos os meios possíveis e não recuar ante coisa alguma para triunfar o inferno sobre o céu. Amo Satan, odeio Deus. Quero a queda do céu e do reino do inferno. Quero a queda do céu e o reino do inferno. Melhor dizendo. Depois disto, cada um veio me felicitar e encorajar-me para me mostrar forte nas provas que restavam a passar. Prometi. Subindo aqui o texto, vamos lá. Esses gritos, esse tumulto, esse interesse de cada um, a música e os feixes de luz que clareavam a sala, tudo me eletrizava, me inebriava. Então eu gritava com voz forte. Estou pronta. Não temo vossas provas. Ides ver se sou digna de estar entre os vossos. Logo cessou todo o ruído. Toda a luz desapareceu. Anda, disse-me uma voz. Avancei sem hesitação por um estreito corredor, pois sentia de cada lado como duas muralhas. E essas muralhas pareciam aproximar-se cada vez mais. Pensei que ia ser esmagada e o terror apoderou-se de mim. Quis voltar. Mas, no mesmo instante, senti-me nos braços de Ociã. Ele exerceu sobre todo o meu corpo uma pressão tão viva que soltei um grito penetrante. Cala-te, disse-me ele, ou estarás morta. O perigo restaurou-me a coragem. Deixou subir aqui o texto. Não, não gritarei mais. Não, não recuarei. E, fazendo um esforço sobre-humano, transpus como um raio esse longo corredor que, a cada passo, se tornava mais escuro e estreito. A despeito de meus esforços, meu espanto redobrava e eu talvez fosse fugir, quando, de repente, fugindo à terra de meus pés, caí num abismo cuja profundidade não podia avaliar. Fiquei um instante atordoada nessa queda, entretanto, sem me desencorajar. Um pensamento infernal acabava de atravessar meu espírito. Ah, eles querem me apavorar. Eles verão se eu temo os demônios. E logo me levantei para buscar uma saída. Mas, eis que de todos os lados apareciam chamas. Elas se aproximavam de mim como para me queimar. E, no meio desse fogo, os espíritos gritando, urrando, que terror! Para que me queres? Perguntei a Ostian. Quero que sejas a presidente de nossa associação. Quero que nos ajudes a odiar a Deus. Quero que jures ser nossa, por nós e conosco em toda parte e para sempre. Tão logo fiz essas promessas, o fogo apagou-se subitamente. Não me fujas, disse-me ele, e eu te trago a felicidade e a grandeza. Olha, achei-me em meio aos associados, no meio da sala que haviam embelezado ainda mais em minha ausência. Um reparto suntuoso foi servido. Então me deram o lugar de honra. E no fim, deixa eu subir aqui, e no fim, deixa eu ver, cortou, e no fim, e no fim, quando todos estavam aquecidos pelo vinho e pelos licores e super excitados pela música, fui nomeada presidente. Aquele que me havia entregue ressaltou, em algumas palavras, a coragem que eu havia mostrado nessas provas terríveis. E em meio a mil bravos, aceitei o título fatal de presidente. Eu estava, assim, à testa de alguns milhares de pessoas atentas ao menor sinal. não tive senão um pensamento, merecer sua confiança e sua submissão. Infelizmente, fui muito bem sucedida. Então esse é o relato. Mais adiante, o Allan Kardec vai falar o seguinte. E aí vocês podem ler o texto por completo. Eu já li bastante, vou ler mais. Mas vejamos o que Kardec fala em relação a essas visões. Como nós vimos, todo um relato de uma experiência com os espíritos, enfim. como essas que a gente vê aí na internet feitas pelo Wagner, pelo Saulo e por tantas pessoas que contam coisas extraordinárias vistas fora do corpo. As visões da senhora Cantinielli pertencem a essa categoria de questões sobre as quais, de certo modo, não se pode até mais ampla informação senão tentar uma explicação. Explicação é essa, ele diz, Cremos achá-la no princípio das criações fluídicas pelo pensamento. Deixa eu subir aqui, eu fico subindo o texto para que vocês possam acompanhá-lo, porque senão eu vou ficar lendo aqui de um lado enquanto corto para vocês. Vejamos o que ele continua a dizer. Quando as visões têm por objeto uma coisa positiva, real, cuja existência é constatada, sua explicação é muito simples. A alma vê por efeito de sua irradiação, o que os olhos do corpo não podem ver. Essa alma, ela se vale dessa visão à distância para constatar a existência de algo material. Por exemplo, o indivíduo adormece, sai do corpo e vê que no outro ambiente tem um móvel e em cima desse móvel tem um objeto e tem uma carta dentro de uma gaveta. Enfim, aí ele volta e diz olha, o objeto encontra assim, assim, assado e pode ser verificado de tal forma como eu vi. E aí a gente vai lá ver e a coisa encontra-se como foi descrita. E aí tanto faz o indivíduo estar acordado ou não, sonâmbulo ou não, desdobrado ou não, não importa. É a visão da alma. Afinal de contas, nós estamos falando de fenômenos relativos à emancipação da alma. Pois bem, se o espiritismo tivesse explicado apenas isto, já teria levantado o véu de muitos mistérios. Mas a questão se complica quando se trata de visões que, como as da senhora Cantinhelli, e eu estou falando Cantinhelli para facilitar a minha dicção que já não é muito boa. Pois bem, a coisa se complica quando se trata de visões que são puramente fantásticas. Como pode a alma ver o que não existe? De onde vêm essas imagens que, para os que as veem, têm toda a aparência de realidade? Quem vê realmente acredita estar vendo aquilo dada a aparência de realidade. Pois bem, dizem que estão efeitos da imaginação, do que seja, mas esses efeitos têm uma causa. Em que consiste esse poder da imaginação? Como e sobre o que age ela? Se uma pessoa medrosa ouve um ruído de camundongos durante a noite, deixa eu subir o texto, deixa eu subir aqui, em que consiste esse poder da imaginação, se uma pessoa medrosa ouve um ruído de camundongos durante a noite, é tomada de pavor e imagina ouvir passos de ladrões. Se toma uma sombra ou uma forma vaga por um ser vivo que a persegue, aí estão verdadeiros efeitos da imaginação. Olha a distinção que o Allan Kardec faz em relação aos efeitos da imaginação. Beleza. Aí ele diz, mas nas visões do gênero das de que aqui se trata, existe algo mais, porque não é apenas uma ideia falsa, é uma imagem, atenção, é uma imagem com suas formas e cores, tão claras e precisas que poderiam ser desenhadas. Contudo, não passam de ilusão. De onde vem isto? Essa é a pergunta. Atenção para o que ele vai dizer. Deixa eu subir o texto mais uma vez. Para nos darmos conta do que se passa nessa circunstância, é necessário sair do nosso ponto de vista exclusivamente material e penetrar pelo pensamento no mundo incorpóreo, identificarmos-nos com a sua natureza e com os fenômenos especiais, fenômenos especiais, atenção, atenção, inclusive, para a distinção entre fenômeno psíquico e fenômeno espiritual. Beleza? Pois bem, com a natureza e com os fenômenos especiais que se devem passar no meio completamente diferente do nosso. E por que completamente diferente do nosso, já antecipando o que vai ser dito logo adiante? Porque fluídico, isso muda tudo. Aí ele diz, estamos aqui embaixo na posição de um espectador que se admira de um efeito cênico, porque não compreende o seu mecanismo, os processos pelos quais as coisas se dão no mundo espiritual são diferentes, são completamente diferentes, porque nós não compreendemos o seu mecanismo, mas tudo, aliás, mas se ele for para detrás dos bastidores, compreenderá tudo. E aí ele continua, em nosso mundo, tudo é matéria tangível, no mundo invisível, tudo é, se assim nos podemos exprimir, matéria intangível, isto é, intangível para nós que só percebemos por órgãos materiais, mas tangível para os seres desse mundo que percebem por sentidos espirituais. e por falar em sentidos espirituais, é claro que se fala de perispírito, perispírito. Tudo é fluídico nesse mundo, homens e coisas, e as coisas fluídicas aí são também reais. Tudo é fluídico nesse mundo, homens e coisas, e as coisas fluídicas aí são também reais, relativamente, como as coisas materiais são reais para nós. Eis um primeiro princípio, subindo o texto para vocês poderem acompanhar, é dito, o segundo princípio, o segundo princípio está nas modificações que o pensamento imprime ao elemento fluídico, porque o mundo espiritual é, por assim dizer, um mundo fluídico, e as coisas fluídicas do mundo espiritual são reais para o espírito, beleza? Por mais que sejam criadas pelo pensamento, pode dizer que ele o modela à vontade, como modelamos um pouco de terra para dela fazer uma estátua, apenas sendo a terra uma matéria compacta e resistente, para a manipular, é necessário um instrumento resistente, ao passo que a matéria etérea sofre sem esforço a ação do pensamento, sob essa ação ela é suscetível de revestir todas as formas e todas as aparências, é assim que vemos os espíritos ainda pouco desmaterializados se apresentarem tendo em suas mãos os objetos que tinham em vida, vestir-se com as mesmas roupas, usarem os mesmos ornamentos e tomarem à vontade a mesma aparência e é claro que vocês que estudam Allan Kardec sabem que o que está sendo descrito aqui é o mesmo que vamos encontrar lá no texto relativo ao laboratório do mundo invisível que encontra-se em o livro dos médiuns inclusive lá é dito que um fazendeiro aparecerá com a sua carroça e com os seus bois então quem vê aquele espírito dirá junto com aquele espírito os seus bois o acompanham mas não se trata de bois no mundo espiritual a partir de um elemento espiritual que sobrevive ao boi a morte do boi mas de uma criação fluídica a partir do pensamento do fazendeiro essa é a questão pois bem aí ele avança aqui com alguns exemplos fazendo referência a outros artigos da revista vejamos aqui ele diz citamos vários fatos desse gênero etc aí diz essas criações fluídicas essas criações fluídicas deixa eu subir aqui bem para o topo essas criações fluídicas por vezes essas criações fluídicas por vezes podem revestir para os vivos aparências momentaneamente visíveis e tangíveis porque na verdade elas são devidas a uma transformação do fluido da matéria etérea o princípio das criações fluídicas parece ser uma das mais importantes leis do mundo espiritual entendido isso olha só coloquei em destaque nos seus momentos de emancipação porque aí tudo que foi colocado é em relação ao que se sabe da dinâmica do mundo dos espíritos e da matéria relativa a esse mundo que é o que nós chamamos de fluido beleza nos seus momentos de emancipação gozando a alma encarnada parcialmente parcialmente porque presa ao corpo claro e isso interfere muito gozando a alma encarnada parcialmente das faculdades de espírito livre pode produzir efeitos análogos a alma desprendida do corpo a alma emancipada pode por efeito do seu pensamento produzir efeitos semelhantes especialmente quando o espírito está fortemente imbuído de uma ideia seu pensamento pode criar uma imagem fluidicamente correspondente eu li errado seu pensamento pode criar uma imagem fluídica correspondente que para ele tem todas as aparências da realidade logo em seguida ele diz assim ele cita outro exemplo que também está na revista espírita e fala tal é sem dúvida tal é sem dúvida o caso que aconteceu com a senhora cantinelli por isso ele diz seu pensamento criou um quadro fluídico que só tinha realidade para ela todo aquele quadro tudo aquilo que ela viu aqueles corredores aquele trono as pessoas vindo e não sei o que gritando tudo aquilo só tinha realidade para ela ela não foi de fato levada para um lugar ela não andou por um corredor nada fogo tudo produzido pelo próprio pensamento olha só olha só a dificuldade que nós temos para verificar a natureza desses relatos porque por mais reais que sejam por mais impressionantes que sejam não está descartada a possibilidade de se tratar de uma criação do próprio pensamento essa é uma possibilidade que não está descartada é por isso que eu disse lá na abertura esses relatos tudo isso que se fala que se vê fora do corpo nada disso é submetido a estudo nada disso é submetido a controle mais adiante vamos ver como é que isso poderia ser feito beleza claro se valendo do kardecismo se valendo do que nós aprendemos com Allan Kardec beleza deixa eu ver aqui ele cita outro exemplo logo em seguida nesse parágrafo que está bem embaixo aí ele diz assim coloquei aqui em destaque já para encerrar todas as visões tem seu princípio nas percepções da alma todas as visões tem seu princípio nas percepções da alma como a vista corporal tem a sua na sensibilidade do nervo óptico beleza mas elas variam em sua causa e em seu objeto a depender de quem seja a alma portanto isso é determinante naquilo que é percebido porque nós sabemos que a percepção da alma a sua capacidade de penetração no mundo dos espíritos varia em razão do progresso que o espírito tenha realizado entender o quanto o progresso da alma impacta na qualidade das suas percepções é algo que é fundamental nesse estudo no entanto pouco eu vejo isso ser colocado no que diz respeito a esses relatos de maneira que eles são apresentados como sendo verdadeiros porque porque vistos então eu vi algo e lá me deparei com isso ou com aquilo e a gente pode até tomar por base aqui o que foi lido em relação ao relato da senhora em questão a gente não vê diferença tem corredor tem parede tem fogo tem buraco tem nave e aí isso irá variar de acordo com claro as noções que o indivíduo já possua a partir do caldo cultural que traz consigo de maneira que voltando ao texto quanto menos desenvolvida é a alma atenção quanto menos desenvolvida é a alma mais suscetível de criar ilusão sobre o que vê ou seja mais suscetível de se enganar quanto ao que está percebendo suas imperfeições a tornam sujeita ao erro as mais desmaterializadas são aquelas cujas percepções são mais extensas e mais justas mas e aí kardec pondera importante por mais imperfeitas que sejam são faculdades não menos úteis para estudo e é claro que quando kardec fala de estudo ele está falando do estudo possível através do kardecismo vejamos o que ele fala no último parágrafo desse artigo deixa eu avançar aqui se esta explicação não oferece uma certeza absoluta pelo menos tem um caráter evidente de probabilidade ela prova sobretudo uma coisa é que os kardecistas não são tão crédulos quanto pretendem os seus detratores e não concordam com tudo o que parece maravilhoso isto se referindo aos kardecistas porque como nós vemos no dia a dia do movimento espírita brasileiro os espíritas que aprenderam esse espiritismo próprio do movimento espírita brasileiro são altamente crédulos altamente crédulos no entanto os kardecistas tem uma outra postura isto porque o artigo apresenta essas descrições dessa senhora como sendo algo que os espíritas admitem como verdadeiro e o kardec ele vai analisar exatamente para mostrar que não é bem assim portanto todas as visões estão pois longe de ser para eles para os kardecistas artigos de fé ou seja eu vi eu fui pronto acreditou não não existe isso não existe por todas as razões que nós vimos mas sejam o que forem ilusão ou verdade são efeitos que não poderiam ser negados efeitos que não poderiam ser negados eles os estudam os kardecistas os estudam e procuram compreendê-los exatamente para a partir desse estudo separar a verdade do erro a coisa falsa da coisa verdadeira beleza eles os estudam e procuram compreendê-los sem a pretensão de tudo saber e de tudo explicar muito importante isso os kardecistas estão em busca da verdade e por buscar a verdade e por saber que podem se enganar muito facilmente nessa busca tomam todos os cuidados a fim de não se confundirem de não se enganarem de não se deixarem enganar por isso o critério por isso a prudência por isso a humildade de quem busca a verdade não é a pretensão e a postura arrogante de quem tem a verdade é o contrário de quem busca e de quem sabe que em razão das suas imperfeições das suas limitações muito facilmente pode se enganar nessa busca por isso mais vale rejeitar dez verdades lembrando aqui aquele conselho já bastante repetido por nós mas vale rejeitar dez verdades do que aceitar uma só mentira tamanho é o cuidado que os kardecistas nós temos em relação aos relatos às comunicações enfim qual é a saída o estudo então é dito eles os estudam e procuram compreendê-los sem a pretensão de tudo saber e de tudo explicar diga-se de passagem é o que a gente mais vê por aí explicação para tudo por mais fantástica que seja por mais fantasiosa que seja não deixe de ser uma explicação claro pois bem os kardecistas só afirmam uma coisa quando está demonstrada pela evidência pois seria tão inconsequente tudo aceitar quanto tudo negar essa é a raiz da postura kardecista quando nós lemos ali que foi dito que os kardecistas buscam estudar e compreender vejamos qual é o recurso que nós temos à disposição que pode ser utilizado como um aliado que irá nos auxiliar na compreensão desses fenômenos especialmente desses relatos compreensão possível a fim de distinguir o que é verdadeiro do que é falso a comunicação dos espíritos as evocações então se nós compreendermos esses relatos como comunicações afinal de contas são as almas emancipadas que nos dizem coisas podemos muito bem nos valermos dos espíritos almas livres portanto para submeter esses relatos a controle então evocamos o anjo da guarda do indivíduo e perguntamos você o acompanhou o que foi que aconteceu ele de fato foi onde foi ou o que ele relata são criações fluídicas vejamos nós temos à nossa disposição uma oportunidade de estudar esses casos que é claro que não são estudados a gente vê esses relatos serem feitos e eles são apresentados como verdadeiros sem qualquer preocupação em se distinguir a natureza a natureza do que está sendo relatado ou seja do que é que é visto do que é que é percebido como se a percepção fosse suficiente para se chegar na compreensão daquilo que se vê não basta perceber a percepção como nós vimos ela é altamente perigosa na busca da verdade no entanto nós podemos levar em consideração se aliarmos essas percepções essas experiências fora do corpo nós aliarmos tudo isso com o que nós temos à disposição na busca pela verdade em se falando de kardecismo que são as comunicações dos espíritos ou seja submetendo tudo isso a controle submetendo tudo isso a estudo ninguém melhor que os espíritos fora do corpo para confirmar para esclarecer essas experiências das almas fora do corpo no entanto isso não se faz isso não é feito então o que é que foi lido aqui só afirmam uma coisa os kardecistas quando demonstrada pela evidência pois seria tão inconsequente tudo aceitar quanto tudo negar uma coisa é o indivíduo se emancipar um fenômeno de emancipação da alma como nós falamos lá no início no qual ele vê coisas num outro ambiente num outro lugar coisas materiais volta e diz lá está tal cor dentro de tal móvel pode ir lá atrás que você vai encontrar e de fato nós temos essa evidência isso é uma coisa outra coisa são essas descrições esses relatos relativos ao mundo espiritual que já são problemáticos quando feitos por parte dos espíritos quando um espírito imperfeito faz uma descrição do mundo espiritual e o princípio foi esse mesmo que nós lemos aqui quanto menos desenvolvida é a alma suas imperfeições a tornam sujeitas ao erro suas imperfeições a tornam sujeita ao erro eu li errado ora um espírito imperfeito fazendo descrições do mundo espiritual como faz André Luiz tudo isso está sujeito às limitações próprias que aquele espírito possui em razão das suas imperfeições isso um espírito fora do corpo já desligado da matéria pela morte imaginemos as dificuldades ou as limitações próprias de espíritos imperfeitos ainda presos ao corpo essa é a questão que ninguém leva em consideração aí vem alguém aqui nos comentários como dizia lá no início fala assim ah não é tudo verdade porque eu saí do corpo e vi como se a percepção fosse suficiente e como se essa percepção não estivesse altamente influenciada pelas crenças que o indivíduo já possui afinal de contas ele acredita em nosso lar ele leva tudo isso em consideração e é claro que quando ele sai do corpo tudo isso faz parte da dinâmica das criações fluídicas a partir do caldo cultural que o indivíduo possui então a depender desse caldo cultural ele verá coisas relativas a essa bagagem beleza para encerrar eu quero fazer referência também a esse texto que encontra-se em a gênese explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais vista psíquica ou espiritual dupla vista sonambulismo sonhos etc tudo diz respeito a emancipação da alma aqui nesse item 27 especialmente a gente encontra um resumo de tudo isso que nós colocamos para encerrar eu peço para que você curta esse vídeo se inscreva no canal compartilhe ele com outras pessoas até uma próxima valeu e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma